Ela brota na favela pra usar o black lança da firma Eu sei que ela é novinha, mas ela gosta de putaria Ela brota na favela pra usar o black lança da firma Eu sei que ela é novinha, mas ela gosta de putaria Vem pro beco de favela pra poder sentar na pica Pro beco de favela pra poder sentar pros cria Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mede, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Vai falecendo até o chão, degustando tal do isque Já que tu tá à vontade, vou te fazer o convite Entre equipe e caminhão, faz de conta que é suíte Entre equipe e caminhão, faz de conta que é suíte Vai, cê tá com a bucetinha na pica 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 Ela brota na favela pra usar o black lança da firma Eu sei que ela é novinha, mas ela gosta de putaria Ela brota na favela pra usar o black lança da firma Eu sei que ela é novinha, mas ela gosta de putaria Vem pro beco de favela pra poder sentar na pica Pro beco de favela pra poder sentar pros cria Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piraca em mim Mete soca, fode, fode, bota essa piraca em mim Vai falecendo até o chão, degustando o tal do isque Já que tu tá à vontade, vou te fazer o convite Entre equipe e caminhão, faz de conta que é suíte Entre equipe e caminhão, faz de conta que é suíte Vai, cê tá com a bucetinha na pica Vai, cê tá com a bucetinha na pica Vai, cê tá com a bucetinha na pica Vai, cê tá com a bucetinha na pica